Seu computador te deixa na mão quando mais precisa? Está sem paciência para a lentidão e os erros do seu micro? Então não se desespere! Em Forciúncula você pode contar com a Dutra Informática. Oferecemos serviços de formatação e instalação de antivírus, softwares atualizados, venda de peças e acessórios em geral. Venha nos fazer uma visita. Dutra Informática. Funcionando na rua Deputado Luiz Fernando Linhares, 744. Em frente ao Instituto de Educação. Telefone 3842-1285. Dutra Informática. Informatizando sua vida.